Errado, aperte o play Eu gosto do meu quarto, do meu desarrumado Ninguém sabe mexer na minha confusão É o meu ponto de vista, não aceito turistas Meu mundo tá fechado pra visitação Coisas que eu sei O medo mora perto das ideias loucas Coisas que eu sei Se eu for, eu vou assim, não vou trocar de roupa Se a minha lei Eu corto os meus dobrados, acerto os meus pecados Ninguém pergunta mais depois que eu já apaguei Beleza, um grande abraço a todos E um convidado, um baita de um repórter Do qual tive o privilégio de trabalhar junto Em algumas jornadas, na Rádio Gerais Enfim, já fizemos muita prosa Nas beiradas dos gramados aí por todo o Brasil Com toda certeza, meu amigo Adilson Martins Então com os dois nós vamos falar principalmente sobre o fantástico mundo da bola O que rola, as principais manchetes Enfim, tem muita coisa pra gente Prozear aqui nesta quinta-feira Um pouco nublada em Belo Horizonte Principalmente aqui na região da Pampulha Mas, primeiro, as primeiras considerações dele Orlando Augusto Bom dia, um grande abraço Muito obrigado mais uma vez por participar do nosso projeto Prosa de Boleiro, meu amigo Um abraço, minha gente A alegria é minha, meu caro Ronan Pelo convite, mais uma vez Com muito prazer participando Deste evento, vamos chamar assim Que já está fazendo um grande sucesso Você é perfeito Nesse tipo de trabalho, de apresentação E uma alegria enorme Porque estou ao lado de uma pessoa que eu respeito Gosto muito, admiro muitíssimo Que é o nosso queridíssimo amigo Adilson Martins Esse mora no meu coração, viu? Acerto Adilson, prazer recebê-lo, meu irmão Não poderia deixar você fora Dessa cena, desse projeto Do Prosa de Boleiro Live Pra gente discutir sobre O futebol de uma maneira em geral Cruzeiro, que você sabe tudo Sempre bem informado Dentro dos bastidores Do que acontece com a equipe Celeste Seja bem-vindo Bom dia, Ronan Bom dia, Orlando Bom dia a todos os amigos do Prosa de Boleiro É um prazer muito grande Poder estar participando com vocês Nessa live Ronan, ele mesmo disse A gente já participou de inúmeras jornadas Seja pela rede gerais Ou por outras emissoras E sempre encontrando Minerão, independência É um prazer É um prazer E recebendo um chamado do capitão A gente não pode ficar de fora, né? Vem pro bar E a gente vem com muito prazer Com muito orgulho Poder participar E falar do que é o futebol E como está o futebol hoje O Orlando É um amigo que eu fiz aí E a gente Eu digo o seguinte, né, né, Orlando? Muito pra poder encontrar Agora que encontramos aí De seis, sete anos pra cá Esse encontro A gente não escuta mais, né? Sempre estamos conversando É um amigo que eu fiz No meio dessa nossa área E eu respeito muito Como respeito a todos Que eu fiz a amizade Ao longo desses anos Então é comum Participar com vocês E sempre Estando E podendo participar Eu vou estar juntos aqui Tamo juntos Firmes e fortes por aqui Bom, gente Vamos começar aí A falar desse fantástico Mundo da bola Ontem Aconteceu Um jogo treino Na cidade do Galo Que foi A vitória, né? Do Galo Pra cima do Coelho Três a dois Em jogo treino Lá Né? Em Vespasiano E aí Eu já passo a bola Pra vocês Se vocês Acharam Acharam prudente Ter acontecido Essa partida Justamente contra o Atlético Porque é o próximo Confronto do Galo Inclusive Na volta do futebol Do Campeonato Mineiro Nas duas últimas Rodadas Que faltam Para fechar Essa primeira fase De classificação Orlando Olha meus amigos Queridos Que nos acompanham Eu fui Um veemente crítico Né? Do que Do que aconteceu ontem Eu não entendia O porquê De um jogo Como esse Um Um Amistoso Um jogo treino Como queiram falar Etc Né? Lá na No campo Do Atlético O América Saindo Ainda bem Que eu não tinha Tocida Né? Pra torcer Contra o América Mas O América Não tinha que sair Do habitat dele Tinha que treinar Trabalhar Tá fazendo um belo Trabalho Diga-despassagem E foi lá Entregar o ouro Muita gente Falando comigo O seguinte Ah não O América Foi conhecer o futebol Do Atlético Não O Atlético É que queria conhecer O futebol Do América Né? É E Tudo que podia acontecer Favoravelmente A exceção Do caso Do Tardelli Estava favorável Ao Atlético Conheceu o jogo Do América O treino do América Joga é aquilo mesmo Jogou bem Diga-se Passagem O América Treinou bem ontem Eu gostei do treino do América Jogo e treino Mas As vantagens todas Era para o Atlético Mas eu não entendi Um jogo desse Numa Numa data Como a de ontem Sendo que daqui a dez dias Exatamente Daqui a dez dias Teremos o clássico Valendo Quem sabe Praticamente o título Né? O América conseguiu Uma vitória E está dando um passo largo Para o título Então eu fui contra Eu critiquei muito Fui criticado Por causa disso Muita gente me entendeu Etc e tal E ainda coloquei Que poderia acontecer Um fato Desagradável No caso ontem Essa contusão Do Tardello Diego Tardello Que é uma coisa Muito séria Complicada Vai ficar muito tempo Fora do gramado Sem jogo E com detalhe Ainda bem Apesar de que Tem muita gente Culpando o jogador Do América O jogador do América Não tem absolutamente Nada com isso Houve um encontro E o pisão Em falso Lá dentro Do gramado Do jogador Tardello Consequentemente Virou lá o tornozelo E deu esse problema Todo aí Mas jogador do América Não tem Nenhuma culpa No que eu vi Já vi Diversas vezes Então o Diego Tardello Tá afastado Foi o grande Azarento Da situação Desse jogo Treino de ontem Que eu repito Fui radicalmente Contra Desde o primeiro Da primeira notícia Que surgiu Com relação A este A este encontro A este Clássico Né Agora você imagina Fazer um Um jogo Treino Clássico Não dá pra engolir É complicado O Adilson Queria ouvir agora A sua opinião Mas dentro Que o Orlando Falou aí É A gente tem que pontuar Algumas coisas Primeiro O Orlando falou aí Né O América Foi conhecer O futebol do Atlético E na realidade Foi o Atlético Que queria Saber Digamos Dos segredos Do técnico Lisca Né Porque o Lisca Na realidade Faz sentido Porque o Lisca É o mérito desconhecido Aqui para os grandes De Minas Né Era o treinador Que claro Se destacou Fez um baita trabalho Lá no Ceará Muito querido Pela torcida do Ceará Inclusive É Mas aí O América Praticamente Há dez dias De enfrentar o Atlético Num jogo Que realmente vale Pelo Campeonato Mineiro Principalmente em termos De classificação direta Se o América Vence o jogo Ele já Está praticamente É Garantindo Até o primeiro lugar Né Na fase De grupos Geral Né Dessa fase Classificatória Dessa primeira fase Mas É Aquele negócio Né Eu acho que Pô América foi prejuízo Porque expôs aí Digamos O seu esquema tático Para o seu adversário E o Atlético Acaba de perder Uma peça importante Sem dúvida Para a sequência Do campeonato Que foi essa Contusão do Tardelli Ou seja Uma situação Totalmente Evitável Vamos dizer assim Adilson Martins É sua opinião No mínimo evitável No mínimo evitável Pois é Poder falar Desse jogo Fui treino Eu fui contra Eu acho Que Se o América Tivesse tido O adversário Do Atlético A rodadas Atrás Do campeonato Menino Tudo bem Fazia Sentir Do Encontro Já que eles Poderiam se enfrentar Ou com uma semifinal Ou uma final Vai um pouquinho Mais à frente Agora O jogo Voltando Como a primeira rodada Décima Eu falo primeira rodada Depois a décima rodada Do campeonato primeiro Dia 23 4 da tarde A gente não sabe Onde é que vai ser o jogo Vai ser em Belo Horizonte Pelo que por um dia Não deve ser em Belo Horizonte Vai ser em Sete Lagoas Vai ser em Varginha Vai ser onde Esse jogo Atlético E a América Então Eu vejo Que Pro Lisca Foi dar procedimento Na boa campanha Que o América Estou presbendo Em 2020 O América É o melhor De um e outro O Atlético Fez grandes Boas contratações Eu digo o seguinte A gente vai saber Se são reforços Mesmo O que o Atlético Contratou Só depois que eles jogaram Por enquanto São boas contratações Contratações Abalizadas Pelo treinador Jorge Sampaoli Eu vi Que o América Quando tem um time Bem treinado Para um time Que Vai Dar muito Para Para O restante Do final Do campeonato Primeiro O América Praticamente Joga Com um empate Contra o Atlético E na última Vencendo Consegue A primeira Colocação E se vencer Melhor ainda O Atlético Tem que vencer Para poder Tomar A primeira Posição Do América E o América No campeonato Brasileiro Na série B Tem um time Bem montado O que eu vejo É o time Mais bem Para a série B Ao longo Da série B É que a gente Se realmente O América Vai estar Com esse time Bem montado E o Lista Dando procedimento E se o Lista De outros trabalhos Em clubes Fora de Minas Gerais Por exemplo O Ceará Onde ele salvou O Ceará De uma série B Do campeonato brasileiro Ele foi no Inter Infelizmente Não conseguiu Eram apenas Três jogos Não conseguiu Livrar o Inter Da série B Do campeonato brasileiro Naquela corrida Mostra-se Um tempo Inteligente E o técnico Consegue Dar As equipes As quais Ele treina Eu vi Um bom treino Guardado Nas proporções E aí o Atlético Com certeza Teve um prejuízo Gigantesco Com essa Contusão Do Diego Tardelli O Tardelli Que não queria jogar Com o centroavante Aquele centroavante fixo Ele gosta Da mobilidade Ele gosta Da movimentação Em campo Então O Atlético Mais do que Vai precisar Esse centroavante Apesar Que o Marrone Vem nesse treinamento É verdade Na realidade O prejuízo Que o Atlético Teve Até o próprio No que tange Essa contusão Do Tardelli E a gente sabe Todos nós sabemos A torcida do Atlético Sabe mais do que ninguém O Atlético O Tardelli Não é mais Nenhum menino Ou seja A recuperação É um pouco mais lenta Vai ter que passar Por cirurgia Enfim Será que o Atlético Consegue Consegue contar Com o Diego Tardelli Esse ano Hein Orlando Não Não Definitivamente Não Esse ano Já acabou Para o Tardelli Infelizmente O mais avançado Que esteja A medicina A contação dele Foi muito grave Nunca A bem da verdade Se diz exatamente O que aconteceu Qual é a gravidade Esconde-se um pouquinho Dali Um pouquinho daqui E isso na minha opinião Não quer dizer Que eu esteja Absolutamente certo Mas Pelo que eu vi Pelo que eu analisei Pelo que eu já estudei Perguntei a médicos Se a gente é bom Sempre pegar uma orientação Essa é a contação De ele voltar a bola Jogar a bola Só ano que vem É uns seis meses Mais ou menos De recuperação Aí vem Os trabalhos físicos Provavelmente É muito complicado Eu acho que antes De fevereiro Dificilmente O Diego Tardelli Volta a jogar futebol E é uma região Muito É uma região Complicada É uma região De muito contato Físico Dos jogadores E a gente Conhece A gente que já está Há muito tempo No futebol A gente vê Na beira do gramado Como jogadores Muitas das vezes A intimidação De um zagueiro De um volante Até mesmo De um atacante Para o adversário Nessas divididas E na região Que é É por isso É por isso Que foi Digamos assim Até temerosa Essa partida Amistosa Porque na realidade Como por exemplo O Atlético estava fazendo Um jogo treino Dentro do seu CT De treinamentos Mas o América Também Claro Ali tem disputas Por posições Também No time do América Querem Com toda certeza Mostrar serviços Para o seu treinador E o futebol É um esporte De contato E deveria levar Em consideração Também Não sei se vocês Concordam comigo O tempo de inatividade Que ficaram Esses jogadores Depois que chegou A pandemia Né Então Enfim É uma jogada Mais rípida Ríspida Mais brusca Ali É um contato Mais forte O Adilson até colocou Muito bem Onde o Tardelli Contundiu Ali Onde é que ele Teve o rompimento De ligamento É uma região Que realmente Sempre sofre Com uma entrada Mais forte Né Infelizmente Acabou Digamos assim Com um final triste Com esse Com esse Desligamento Do Tardelli Do campeonato mineiro E boa parte Do campeonato brasileiro Né Essa é a grande verdade Eu não sei Isso aí eu esqueci De me orientar Se é a questão Também da idade Do Tardelli Para o futebol Evidentemente Que ele é um menino Né Perto de mim Fazendo Essa comparação Mas se A recuperação Dele pode ser Mais lenta Para Se tratando De um atleta Né Do que um Cara que é mais jovem Né É Eu acho Inclusive Eu acho Inclusive Que é mais complicado Também não sou médico Não sou especialista Mas normalmente A gente Que nós Nós que acompanhamos Né O futebol Mais de perto E já Com certeza Acompanhamos Noticiários De outras Contusões De outros Atletas Dependendo Da situação Da idade O próprio Fred O Fred No campeonato mineiro Ano passado Ele ficou um bom tempo 2018 Né Se não me engano Que o Fred Teve aquele Ronto Exatamente 5 de março De 2018 O jogo contra o Tupi E um detalhe Você falou Do Fred Quando o Fred Deu a conclusão Foi perguntado Ao médico Do Cruzeiro Na época Sobre essa questão Da idade Do Fred Aí o médico Deu uma explicação Que é o seguinte Existem Contusões Virgens Joelhos Por exemplo Que não sofreu Nenhum tipo De contusão Aí Independe Da idade Do jogador Logicamente A recuperação Do atleta Pela idade Pode demorar Aí um pouquinho Mais Saber Adão Do Tardelli Se naquela região Ele não sofreu Com palmas Naquela região E aí Pode Fazer o que Pode retardar Um pouco mais A sua recuperação Se for uma região Onde Ele não tenha Sofrido Muitos traumas De repente Pode ser Um pouco mais Rápida A sua recuperação Agora Agora se já for um lugar Mais Partido Durante Esses Anos O futebol Ele deve ter Mais ou menos O que? Uns 17 18 Anos Já De futebol A gente deve ser Isso Começou lá Com 12 13 anos E aí você vem Sobrando Esse trauma Então pode ser Assim Uma Recuperação Mais Lenta Está sendo Operado O Dr. Rodrigo Lasmar Ele deve dar Um posicionamento Eles não vão falar De tempo Exato Mas o Dr. Rodrigo Lasmar Deve dar um posicionamento E aí Ter um direcionamento Para saber Quando Ele deve estar Parado Agora o Ronaldo Rolando um pouco De um galho Para outro Com a sua permissão Claro Você sabe Que o Sampaoli Ele É muito exigente E ele Só se dá Por satisfeito Num clube Em que ele esteja Trabalhando Desde que esse clube Atenda os pedidos Dele Porque se começar A negar Ele começa A ficar nervosinho Bravo E etc Então Agora Muito mais Do que antes O Atlético Vai precisar De contratar Um atacante Já que o Tadele Fazer aquela Para o Sampaoli Aquela função Lá do nove E está pedindo Também um goleiro E parece que Ele não abre mão E etc E tal Agora Para se contratar Um centroavante A medida que o tempo Está passando Que os campeonatos Estão voltando E etc E todo mundo Está vendo Que o Atlético Está arrumando dinheiro Através de patrocinadores De parceiros Vai Todo mundo Querer Meter a mão Do galo E se não Arrumbarem Para ele Num bom Número nove Para jogar Na frente E um bom goleiro Se ele começar A ficar nervosinho Vou te contar Um caso Briga A frente É verdade Até mesmo Porque ele quer Que quer Um goleiro Que sabe jogar Com os pés E outro detalhe E outro detalhe O Alexandre Matos Já cortei esse jogo O que já disse O que já disse Algum Ao São Paulo E aí Já disse Algum Não Eu quero Esse jogador Não Esse aí Não Eu quero Um goleiro Ainda Não O atacante Não Vou tentar Esse aqui Não Então Quem conhece O São Paulo Ele sabe Esses embates Que ele tem Santos Do ano passado Foi notório Ele ia para Entrevista coletiva E abria Falava Que estão me negando Não estão Atendendo Não dá para Ser campeão Com Essas negativas Então vamos Vamos ver Como é que vai Sobressair Essa questão É E olha que ano passado Ele foi vice-campeão Brasileiro Exatamente Olha que ano passado Ele foi vice-campeão Brasileiro Eu falei aqui Até na primeira participação Comigo aqui No primeiro Prosa de boleiro Com Orlando Augusto Estava comigo aqui O Luiz Carlos Gomes Que o São Paolo É o tipo De um treinador Claro Com toda a sua competência É um treinador Digamos De ponta Do futebol mundial Isso aí É inegável Mas é aquele treinador Que quer trabalhar Com grandes Contratações Grandes estrelas Lembra muito Luxemburgo Nos bons tempos Exatamente Lembra muito Luxemburgo Nos bons tempos Luxemburgo Queria chegar Com um time Repleto De medalhões E o São Paolo Parece que É a mesma filosofia De trabalho Tem um esquema Tático definido Enfim Um futebol interessante Que as equipes Dele jogam Mas com os jogadores Que ele Pensa que são Úteis Para o seu trabalho E muitas vezes Esses jogadores Estão fora totalmente Da linha Da realidade Do clube Do que o Atlético Possa fazer E olha que o Atlético É manchete No Brasil O Brasil inteiro Porque o Atlético É o único clube No Brasil Que fez Esse número De contratações De encher os olhos De todo mundo Da imprensa inteira Falei Gente onde é que o Atlético Está tirando Dinheiro E aí o Atlético Tem que ficar explicando Que são investidores Tem o Menin O Rubens Menin Essa turma toda Que está dando Esse suporte financeiro Para que o Atlético Monte esse time Agora mais do que nunca Ele vai precisar sim De comprar Digamos aí De contratar Mais um atacante Um atacante Que faça essa função De área O Tardelli Até então Estava nessa função Mas E esse Marrone Marcou dois gols No treino O que vocês acharam dele? Eu gosto muito dele Desde o Vasco da Gama Acho que foi uma ótima Contratação do Atlético É um cara que vai Crescer ainda mais Já é uma realidade Para mim Eu acho que O Atlético acertou muito Essa contratação E ele vai trazer Lucros ao Atlético Não só dentro de campo Mas Financeiramente No futuro Caso o Atlético Queira negociar Eu achei que foi Uma boa aquisição Se bem que o dinheiro Do Atlético O lucro não seria do Atlético Porque quem pagou O jogador Foi o O Rubens Menino Foi isso? Exatamente Foi Então o lucro Não é do Galo E para não perder A piada O Bruno Ele está para Ser reintegrado Ao elenco Sofreu uma conclusão Então vai fazer Uma boa dupla Bruno e Marrone Com certeza Bruno e Marrone O Bruno Falando do Bruno O pessoal pode até Estar pensando O Bruno Silva Que veio Que conhece um velocista É bom jogador Então vamos ver O que ele faz Eu gosto também Do Marrone Eu acho que ontem Ele movimentou Ontem ele Saiu da área Ontem ele buscou O jogo Eu acho que Derem tempo O problema É o tempo necessário Que o jogador Precisa para poder Fazer essa adaptação E muitas das vezes Aí a gente diz Turcida Parte da imprensa Também Aí eu me coloco Nesse meio Também De não dar o tempo Que o jogador Possa fazer Essa adaptação É um jovem talento 21 anos apenas Então é dar tempo Porque ele sim Ele é bom jogador O Alan Franco Que também Chegou Lembra Quando lá No jogada de Clara O Léo Senna Pode vir para o Atlético O Léo Senna Fez um grande Campeonato Brasileiro O ano passado A gente já falava Da chegada Do Léo Senna Para o Atlético Então É ver o que Esses jogadores Irão produzir O Júnior Alonso A gente não sabe Nada dele O Bueno Agora Com o Queno A gente já tem Uma Uma Avaliação Que a gente viu Do Grande Pelo Santa Cruz Quando voltou do México Depois Palmeiras E O Queno Pode produzir Para o Atlético Acho que o Atlético Está montando Um bom time Agora Isso tem que dar liga Isso tem que Fechar Jogador Treinador Torcida Essa coisa toda Para que o Atlético Possa fazer Um bom Campeonato Brasileiro Agora Jesus Foi para Portugal Vai ficar uma semana lá Pode ser Pode ser Repito Que acerte lá Com o Benfica E o Flamengo E o Flamengo Não vai dar Moleza Vai buscar Um técnico Competente E essa competência Apesar das exigências Todas que ele faz Não se pode tirar Do Sampaoli Será que pode Acontecer Alguma coisa Ou não Ele não é A primeira opção Do Flamengo Não é Eu acho Também não Adilson Eu acho Também não Eu acho Também não Seria o Galhardo E ontem O Marcos Brás Depois do jogo Flamengo E Fluminense O Marcos Brás Mais o presidente Do Flamengo Rodolfo Landim Eles disseram Segunda-feira Jó Jesus Dando treinamento Na Gávea Na retomada Do Flamengo Visando o Campeonato Brasileiro E retém Podendo despistar Um pouco Mas Todos sabem Que o Jó Jesus Está doido Para voltar Para Portugal É o seu Capitar natural Podemos E essa proposta Eu acho Que mexeu um pouco Com ele Mas Pelo que a gente Tem ouvido Dos companheiros Do Rio de Janeiro O São Paulo Ele não é A primeira opção Do Flamengo Pode vir a ser Se torna Tipas De treinadores Que o Flamengo Esteja buscando E outro detalhe Renato Gaújo Também não é A primeira opção Entendeu Então O treinador Do Flamengo Se não for O Jorge Jesus Pode ser Um outro Estrangeiro Pode ser Um outro Português É Tem um outro Português Na área Daqui a pouco Nós vamos falar Sobre inclusive Esse jogo Que aconteceu ontem Também A final do campeonato Carioca Esse valendo Esse realmente Valeu o título É outra história É outra história Vamos falar um pouquinho Mais sobre Essa situação Mas para fechar O Atlético De tudo que foi Digamos Colocado em campo Ontem Independente Infelizmente Dessa contusão Do Tardelli Vocês acham Com o São Paulo Com todos Seus companheiros De trabalho A sua comissão técnica Que eu queria dizer O apoio Da diretoria O apoio Muito grande Da torcida Atleticana Que está acontecendo Ela está Acreditando Eu acho Que o Atlético Está entre os quatro Melhores clubes Do Brasil Hoje Não vou dizer Que esteja melhor Que o Flamengo Também não vou dizer Que seja A gente não pode dizer Se está pior Ou melhor Porque os dois Não se enfrentaram ainda Mas pelo que a gente vê De treinamentos De contratações Eu acho Que se o Atlético Acertar Isso naturalmente A gente vai só sentir Vendo ele jogar Eu acho Que o Atlético Está hoje Entre os quatro Melhores clubes Do Brasil Melhores quatro times Do Brasil Para poder Igual você falou De poder fechar Eu vejo Que o Atlético Montou Um bom elenco Para disputas Do Campeonato Brasileiro Vai depender Muito Do que Esses jogadores Irão produzir Dentro de campo Falar Com certeza Esses investimentos Que foram feitos Os jogadores Foram pensados Foram Pressionados Ao dedo Feito Para que o Atlético Possa chegar Bem Para o Brasileiro Mas o grande Reforço Do Atlético Eu vou dizer Para vocês Aqui E a gente Já tem Estrada Lando Já tem Aí Uma estrada Longa Eu também Estou trilhando Ronan Mas o grande Reforço Do Atlético É pagamento Salário Esse é o grande Reforço Não adianta Contratar Grandes Jogadores E o time E a diretoria Para colocar Essa situação Em dia Cada hora Sai uma informação O Atlético Está ou não Em dia Se não Estiverem Tem que Colocar em dia Não adianta Contratar Grandes Jogadores E o salário Continuar Com as mesmas Aí paga Um Ficão Aí o direito De imagem Quando voltar Porque tudo sabe Repactuaram Essa dívida Dos direitos De imagem Esses meses Do futebol comparado Ontem Foram completados 120 dias Desde o último Jogo do Atlético Foi contra Vila Nova Em Nova Linha Então é uma situação Que precisa ser Resistida Visto A gente coloca Do outro lado Do ano passado As coisas não renderam O salário Não estava em dia E deu No que deu É realmente É Digamos Essa é a pergunta Que não quer calar Como é que estão As finanças E os compromissos Do Atlético Com os seus jogadores Comissão técnica Funcionários Da maneira em geral Será que está tudo ok? Será que está tudo certinho? Porque Esse assédio E é a coisa Mais natural do mundo Desde quando a bola existe Que com um time Do potencial Que tem o Flamengo Hoje Se perde Seu treinador Ele vai atrás Dos melhores Um do mesmo nível Exatamente E onde tem um treinador Do mesmo nível Hoje Aqui no Brasil No Atlético Justamente no Atlético Não é verdade? É assim que funciona Então não tem Não tem essa De achar Que está tudo ok E tal E a vida do atleta Está linda E maravilhosa Tem que ver Essa parte financeira É muito importante Ainda mais no futebol De hoje Né Orlando? Exatamente Agora o Atlético Está conseguindo Parceiros aí Para compra De jogadores Esse tipo De investimento Para pagar salário É uma outra coisa Não se sabe Se esse pessoal Está disposto A gastar dinheiro Também Para pagar salário Porque Investir em jogador Ele pode ter o retorno Assim que o jogador Explodir Vamos dizer assim For vendido E etc e tal Agora Para aplicar Em pagamento De salário Sabe-se lá Quando é que vai receber Né? Então tem essas coisas todas Agora O Atlético Pelo que vem Mostrando aí Até agora Né? Realmente Ainda Precisa E aí eu concordo Com Com São Paulo Precisa desse Centravante Né? Esse menino Do Vasco Marlon é muito bom Mas não sei se ele poderia Jogar como centravante É, realmente é Tem que ver Se ele faz Essa função, né? Quer dizer O Atlético Até não chegar Ao centroavante Vai ter que se virar Ou com esse marrone O próprio Keno Também O Keno me parece Quando jogava Na Chapecoense Ele era meio centroavante Mas vinha de trás Né? Ou qualquer coisa assim Né? O Atlético vai ter que Digamos assim Se virar Muito bem Para dar esse viral Eu tenho um recado Aqui para vocês Nós já fechamos aqui O galo É Do Jair Pneus Jair Pneus É a loja Que com certeza Você que está Com um problema Aí no seu carro Para fazer um balanceamento Um alinhamento Né? Uma troca Aí de freios Você vai procurar O Jair Pneus E esse é o recado Do Jair Pneus Para você Jair Pneus Jair Pneus Centro Automotivo Alinhamento Balançamento Suspensão Freios Vulcanização De pneus E pneus Novos Usados E remoldados Seu pneu Cortou Não se desespere Temos a solução Recuperamos O seu pneu Avariado Jair Pneus Rua dos Operários 291 Esquina com a avenida Antônio Carlos Bairro Cachoeirinha Telefone É o Jair Pneus Precisou meu amigo De fazer um balanceamento No seu veículo É só dar uma chegada Lá no Jair Pneus Bom gente Cruzeiro Adilson Martins Orlando também Está sempre muito bem Informado sobre as coisas Do Cruzeiro Mas o Adilson É o cara Que fica ali 24 horas Junto com a sala De imprensa Do Cruzeiro Sabendo de tudo E passando Por Orlando Passando para a turma toda Essa história Do Fred O Cruzeiro Nega esse pedido Da volta Do Fred Que seria Uma aberração Explique-nos Adilson Batista Batista não Martins O Batista Já foi O Batista Caiu A cento O Batista Caiu A cento e vinte Um dias Atrás Naqueles Que vive Vamos então Aguardar Adilson Martins Pois é O que a gente pode falar Do caso Do Fred É que o Cruzeiro De maneira alguma Que a volta Do Fred Do Fred No momento Passa Nesse novo Time Do Cruzeiro Que o Anderson Moreira Está montando Agora A primeira coisa Que surgiu E aí o torcedor Ele lê a manchete Mas não Ele Lê a manchete E não lê O corpo Da matéria Entendeu Exatamente Cruzeiro Cruzeiro Quer a volta Do Fred E o cara Não lê Nem a matéria Por quê Porque A manchete Ela tem que ser Chamativa Mas o cara Por preguiça Não abre a matéria Para poder ler A matéria Que está sendo Esgotado Que o Cruzeiro Quer Na verdade Com isso Com o Fred Bom Vamos lá O Fred O Cruzeiro Ficou tentando Fazer uma rescisão Amigada Com o Fred O tempo todo E o Fred Não querendo Logicamente Tendo Coisa a receber E uma cláusula No contrato Do Fred Que se o Cruzeiro Reincendisse com o Fred Seriam Algo de 50 milhões Que o Cruzeiro Teria que pagar O Fred Aí Ficou esse Embrolho judicial O Fred Entrou na justiça Do trabalho Com o Cruzeiro Pedindo Para que Ele fosse Liberado Para que ele Pudesse acertar Com o Fluminense Como ele acertou Com o Fluminense Notório E sabido Ele ficando livre No mercado O Fluminense É o destino Do atacante Fred O Cruzeiro Entende Que Quem quebrou Esses direitos Com o Cruzeiro Foi o Fred Que o Fred Pediu a rescisão Unilateral Foi na justiça Do trabalho Para poder Conseguir Aí Essa liminar Para poder jogar O Cruzeiro Tem Dividendos Com o Fred Dinheiro O Cruzeiro O Cruzeiro Que o Setembro Deve ter uma Dividendos Na orinha E tal E o Cruzeiro Entende Que o Cruzeiro Não tem Que pagar nada Incluiu Nesse processo O Wagner Pires De sair E o Itair Machado Solidar Deles Que assinaram Esse contrato Que eles Arquem Com a dívida Com o Fred Caso O Fred Tenha que pagar Essa Essa multa Ao Atlético O que que acontece O Cruzeiro Até então Não é parte Do O Atlético Não tem que cobrar Nada do Cruzeiro O Cruzeiro Não tem nada Com o Atlético O Cruzeiro Tem com o Fred A diretoria Antiga Assinou Com o Fred Se solidarizando A ele O pagamento Então Aí o que que vai acontecer O Atlético Venceu o Fred Quem que o Fred Vai acionar Vai acionar O Cruzeiro E aí O setor jurídico Do Cruzeiro Hoje entende Que Itair Machado Que Wagner Pires de Sá Eles Arquem Com o pagamento Dessa multa Se o Fred Realmente Acionar o Cruzeiro Para pagar Para pagamento Dessa multa Então É uma coisa Vai dar Provincial Para frente Vai ter um Recorde Daqui Recorde Daqui Guardar E como diz O meu chará Vamos aguardar Para ver o que que vai acontecer Mas torcedor do Cruzeiro Fique tranquilo O departamento técnico Do Cruzeiro O Enderson Moreira Que o Orlando Conhece muito mais Do que eu É Não quer de maneira Alguma volta do Fred E a passagem do Fred Do Cruzeiro Já foi Já deu Então Ele não veste A camisa mais Do Cruzeiro Podemos E eu posso Travar aqui Pode vestir Para poder Jogar uma pelada E Como de um Provincial Do Cruzeiro Acabou Não veste mais Eu acho Eu acho que ele não veste A camisa do Cruzeiro Nem para jogar pelada Nunca mais É capaz de ele não ter Hoje na casa dele Uma camisa do Cruzeiro Dada todo esse Imbróglio aí Que está acontecendo E é muito difícil A gente opinar Porque isso é uma coisa Qualquer opinião Do Fred Com essa questão A sentença que ele vai Proferir Agora Cabeça de ministro Do ST Do STF Isso aí é fácil Isso aí é fácil Isso aí é que você não sabe nada Isso aí é que você não sabe nada Exatamente Então É verdade É muito complicado Essa situação São imbrólios judiciais Que se um Perturar Eu acho que Muito tempo E vai ser Uma batalha judicial Muito grande O certo é O Frenner Depois de recuperar Dessa cirurgia Nas listas Que vai voltar No Campeonato Trasteiro Ou não Aí a gente já não sabe Mas o STF Não veste mais A camisa do Cruzeiro E vou Eu falei que De repente Um jogo Absorço Essa coisa toda Eu acho que nem isso Eu vou concordar Nem na casa dele Ele tem A camisa do Cruzeiro É triste E aí eu vou colocar É triste Um jogador Que quando Foi revelado No América Inclusive Despertando O interesse Do Brasil inteiro Até naquela Copa De São Paulo De futebol júnior Que ele marcou Aquele gol Lá do meio De campo Ainda naquela fase De juniores O gol mais rápido É o gol mais rápido Ele vai em cima Da caixa d'água Ele corre E fica sentado Em cima Da caixa d'água Isso Exatamente Então é muito triste Depois quando ele foi Transferido para o Cruzeiro Se não salvo engano Em 2004 Ele foi para o Cruzeiro Se destacou Marcou muitos gols E tal Foi vendido para a França Enfim E sempre teve Aquela Identificação Da torcida Para com ele E ele Para com a torcida Também Por causa dessa passagem Depois foi para o Fluminense Teve muito sucesso lá E quando chega no Cruzeiro Essa passagem Infelizmente Foi pífia Eu acho que No caso do Fred Essa vinda do Fred Para o Cruzeiro Tudo que começa errado Dá errado No final É verdade Agora A transferência A transferência do Fred Do Atlético Para o Cruzeiro Da maneira que foi Da maneira que foi Foi errada Em algum momento Quer dizer Cláusulas aí Nesse contrato Dele com o Atlético Com o Cruzeiro Que está dando Esse embrólio todo Na justiça E aí a coisa Acabou não acontecendo Dentro de campo E infelizmente Saiu dessa maneira Melancólica Com o rebaixamento Do Cruzeiro Para a segunda divisão Então Quer dizer Ele manchou Tudo aquilo Que ele fez De bom No Cruzeiro Esporte Clube Quando ele saiu Do América Para o Cruzeiro Então Quer dizer Eu acho Como vocês mesmos Falaram Praticamente Impossível Ele algum dia Vestir novamente A camisa do Cruzeiro Até mesmo Porque gente Vamos combinar Fred É final de carreira Ele não tem mais Dois Três anos De futebol Profissional Oi Duas coisas aqui Primeiro o seguinte Essa Transação Do Fred Para o Cruzeiro Só uma pessoa No mundo Faria E que fez Quem é que é? Quem é que é? Itália Machado Claro Só ele Mas ninguém faria Só ele Que é um louco É um louco Né? Justamente 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 Na realidade Começou errado Começou tudo errado Ele rescindiu o contrato Só recapitulando O que aconteceu no início Ele rescindiu o contrato De manhã Na sede do Galo Na hora do almoço Ele estava lá no Barro Preto É incrível Incrível Entendeu? Que é um negócio Que foi premeditado Foi premeditado Isso foi feito Antes dele encerrar o contrato Com o Cruzeiro A realidade é essa Porque você Como é que ele Assina um contrato Uma rescisão de contrato De manhã E acerta um contrato E a gente sabe De cifras do futebol Você não acerta Cifras de futebol Com duas, três horas De prazo De um contrato Não De rescisão Pra outro Já com 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 legividade Igual ele assinou Com o Cruzeiro E você falou Em fim de carreira Do Fred Ele não vai jogar No Fluminense Também não Não Já não está julgando Gente Tanto é que O final ontem Do Campeonato Carioca Não julgou Enfim Vai ficar enganando Vai ganhar um milhão Ali, dois ali E tal É um absurdo Triste Triste Principalmente um jogador mineiro Que nós sempre tivemos Muito respeito E carinho com ele Continua tendo Até como ser humano E tal Aquele negócio todo Mas da maneira Que ele saiu do Cruzeiro Eu achei Melancólico Estou errado Não As palavras Com certeza A idolatria Que o torcedor do Cruzeiro Tinha com o Fred Ela começou a ruir Quando ele aceitou Vestir a camisa Do Atlético Aquele acerto Com o Atlético Em 2016 Ali já começou A ruir um pouco A idolatria O que o torcedor do Cruzeiro Sentia Fred Naquela Oportunidade Tentaram De todas as maneiras Fazer com que Ele acesse com o Cruzeiro Lá em 2016 Mas não conseguiram E aí ficou Essa situação E aí culminou Com tudo O que a gente Viu aí Não ofendeu Ele fez apenas 25 gols Para a segunda Passagem dele Pelo Cruzeiro Poderia ter sido O melhor Logicamente Teve uma contusão No meio Também E aí em 2019 Tudo que aconteceu É uma situação Muito cara Aí vem aquela Também né Ronan Do Mano Menezes Não gostar Do E aí esse cara Faz igual O trem E aí o cara Já Já não Produzia Aquela coisa Então Juntas Tudo errado Tudo errado Tudo errado Entendeu Não Aquilo ali Ficou para trás Não fica Tem sempre Um resquício Alguma coisa Que fica Para trás Então É uma situação Foi uma situação Muito Agora é uma página Vida Exatamente Meus amigos Eu vou tocar No assunto aqui Vai causar Polêmica Assim como causou Polêmica Lá no meu Twitter E no meu Facebook E etc e tal Mas eu não me preocupo Muito com isso E eu não faço A coisa para causar Polêmica Eu faço O meu comentário Dou a minha opinião Séria Honesta E Quem quiser entender Bem Quem não quiser Amém Mas eu cobrei muito Direito de cada um É o direito de cada um Exatamente Eu cobrei muito O esclarecimento Real Dessa Desse problema Que aconteceu Com o acidente Com o Henrique Lá em Brumadinho Na região de Brumadinho Ah não Aí a vencida Do Cruzeiro Vem em cima De mim Não tem nada Com isso Isso é um problema Particular dele O importante É que ele Está bem Claro Importante Que ele esteja bem É muito importante Essa situação Até porque Eu tenho uma relação Com ele Pequena Mas tenho Muito boa De muito respeito Quando eu convidei Para entrevista Ele sempre foi Muito cortês Comigo Ele frequentava O restaurante Da minha mãe Aí em Belo Horizonte Eu digo Aí em Belo Horizonte Eu não estou Em BH Estou fora Então Que isso Quem dera Mas então É o seguinte É preciso Que se esclareça Aí está tudo Escondido Ele prestou Depoimento Da Polícia Civil Ontem Mas esse depoimento Não veio à tona Ainda Ninguém sabe É preciso explicar O que aconteceu Para que houvesse Um acidente De tanta gravidade Com tanto risco Para a vida dele Logo depois Da volta dele Ao Cruzeiro E a coisa não é explicada Por que? É estranho É estranho As coisas que acontecem Claro A gente sabe Que isso Digamos O risco Que o Henrique Sofreu de vida Foi muito grande Ele nasceu de novo O penhasco Que ele caiu Com aquele carro lá Pelo amor de Deus Ele nasceu de novo Ele nasceu de novo O sistema de proteção Do carro dele É muito bom É muito bom Porque eu vou te falar Sinceramente O airbag dele Realmente Deve ter assim Pegado ele no colo E abraçado Aquele carro De outro lado E o que Que vai acontecer A única coisa Que vai É Dar um direcionamento Para esse É a perícia No carro O carro Teve algum problema Mecânico Bom O Henrique Teve algum problema Emocional Naquele momento Ele sofreu Algum problema É Saúde Naqueles Esquenta O local É muito perigoso Quem conhece O local Fala que Você tem que ter Uma atenção Acima da redobrada Se você tem Uma atenção Redobrada Acima da redobrada Então E quem viu O local Pelas fotos Pelas imagens Igual o Ele nasceu Mas nasceu Mas nasceu De novo Então É necessário Que É Diga Não Houve uma Pane mecânica Do carro Aí ok Não Não houve Pane mecânica Do carro Então O Henrique Cometeu algum tipo De Erro E provocou Esse acidente E ter cometido Esse erro Foi proveniente De que O que que pode Estar acontecendo Ele Ele passa Por algum Problema Psicológico No momento Ele passa Por algum Abalo Psicológico Para que isso Pudesse ter Acontecido Essa volta Dele no Cruzeiro Com os torcedores Muito Não querendo A volta Dele E ele um jogador Indecido Com o clube Passado Aquele 2008 Para frente Depois Da saída A volta Em 2003 2014 E aí Vim campeão Brasileiro Vim Vim campeão Da copa No Brasil Campeão Da equipe É um jogador Querendo ou não É um jogador Identificado É um jogador Identificado Com o Cruzeiro E todos Os treinadores Que passaram Gostam Do Henrique O Henrique É um arame Farfado liso Aquele Não cerca nada Mas é um jogador Que todos Os treinadores Que passaram Gostavam Do trabalho dele Ou gostam Do trabalho dele É uma situação E para frente Vai ser Ainda Eu acho Que vai explicar Sobre essa situação Do Henrique É E igual você falou Aí O Adios Primeiro deixa eu só Registrar a participação Da turma Tem muita gente Aqui conectada Aqui com a gente O Adriano Barrote Um grande abraço Para ele O cantor Eduardo Savoy Eduardo Savoy Trabalhei com ele Muito no projeto Minas Ao Luar do Sesc Ele era vocalista Da banda Canta Brasil O músico Serginho Oli Por aqui também Um abraço Para ele É Turma toda A campanha O Orlando Para tudo quanto é lado Olha só Que maravilha O DJ Leomar Um grande abraço Para ele também O Renatinho Ventura Grande Renatinho Ventura O Felipe Dairel O Alexandre Oliveira Aqui também O Geraldo Luiz Madureira Renato Reis Nosso amigo Grande cronista esportivo Também Jornalista Péreclis de Souza O Jesus Tito Esse é o famoso Mão de Vaca Mão de Vaca É o Vaca O Alexandre Oliveira Péreclis Até colocou Aqui dentro Daquilo que O Adilson Falou Na questão Da manchete Aí da notícia Da possível Volta do Fred Que o Cruzeiro Obviamente Negou As manchetes Induziram Para a interpretação Errada Num assunto Delicado É verdade Agora infelicidade Também de quem Colocou essa manchete Tem esse detalhe Tem esse detalhe Também Muitas das vezes É isso Viu Ronan Faz uma manchete Que chama Grande Hoje Eu posso dizer o seguinte Hoje Muita gente Tem preguiça De ler Eles olham Uma manchete E diz o seguinte Ah não Já vi tudo Não quero nem ler Esse jornal Ou Ou esse Ou essa situação É Eles não querem nem ver A manchete É tudo Aí o cara não lê Para poder se entender E ver É verdade É verdade Aqui o Marcelo Araújo Aqui no circuito Aqui também O Alexandre Oliveira Carlos Alberto de Oliveira Henrique Styling Um grande abraço Para ele E a turma toda Participando conosco Aqui nós vamos fazendo Os devidos registros Ao longo Do nosso Prosa de boleiro Por aqui Eu vou dar um recado Para você É Da Super Gás Brás Viu Atenção Você Gás é coisa séria A primeira chama Gás Aqui na região Da Pampulha É Autorizado Super Gás Brás Representante Autorizado Super Gás Brás Então Meu amigo Qualquer Hora que você pedir Um Gás Verifique Principalmente Tome essas informações Na questão do armazenamento Do gás Na questão do transporte Do gás E principalmente Na entrega do gás Na sua casa Chega a pessoa lá Bate Tem que ter identificação Tem que estar Devidamente Uniformizado A questão do transporte É importante Aquelas motos Que carregam Aquele botijão Pendurado Aquele é proibido A grande maioria Faz isso Mas infelizmente Nós vivemos Num país É o homem bomba Minha mulher Chama esse pessoal De homem bomba É verdade Com toda certeza É um perigo danado É um perigo Para a saúde Do próprio motociclista É um perigo Para a saúde Das pessoas Que estão transitando Ali nas calçadas No carro Ou uma moto Mesmo que estiver passando Do lado Enfim Tem que ter o gancho O carro guinche Bonitinho ali E tal A carrocinha ali Com o gás ali Devidamente armazenado Para chegar com toda segurança Na sua casa 3, 4, 5, 2 Meia, 3, 2, 2 Super gás Brás Primeira chama gás Um grande abraço Para o nosso Jefferson Cardoso Bom Tem outro assunto Também É Que está pipocando Aí no Cruzeiro Na questão Do presidente Do Cruzeiro Né O O Sérgio O Sérgio Rodrigues É Sérgio Rodrigues Isso mesmo Sérgio Rodrigues Na questão Da venda Da sede Está pedindo apoio Aí dos conselheiros E aí Adilson O que você sabe Sobre o Sérgio Pois é O Sérgio Agora é um Um monte de sede É Sérgio Sete Câmara É Sérgio Santos Rodrigues Daí você vai Entrevistar Sérgio Santos Rodrigues Pois é E o do Atlético Também se não me engano Acho que é Rodrigues Ou é Santos Não sei Então bagunça Tudo Bom O O Cruzeiro Precisa De fazer uma venda Do De algum imóvel Para poder Ter um respiro Financeiro Esse estacionamento Pestre Lá na Pampulha É um estacionamento Que o próprio Sérgio Santos Rodrigues Diz o seguinte É um estacionamento Deficitário O Cruzeiro Precisa Regularizar Essa situação Do imóvel Para poder fazer Essa venda Vai ter uma reunião Do conselho Deliberativo No dia No dia 3 de agosto E ele está pedindo O apoio Dos conselheiros Agora Muitos Estão se entendendo Que é Nove décimos Do total Do conselho Outros Entendem Que é Nove décimos Do presentes Na reunião Então É outra questão Jurídica E saber Qual é a real Situação Então É para ver Vai ter que ser Feita uma venda Agora Pode esquecer Não tem venda De toca da raposa Dois Não tem venda De toca da raposa Dois Como muitas Vende a toca Um Transfere Todo mundo Para a toca Dois Tem estrutura Física Para poder Comportar 180 garotos Das catedral de base De toca da raposa Dois Isso é uma situação Complicada Então Eu vejo Que Se é deficitário Se tem Uma que pode Entrar Por que não Se desfazer Desse Bem Desse imóvel E aí Tem um respiro Financeiro Para poder Seguir Tocando O cruzeiro São 45 dias De São Rodrigues No cruzeiro Já pagou Mais de 35 milhões Aí O Sérgio Já pagou Mais de 25 milhões Tem dívidas Na pipa Fora os salários Do cruzeiro Que estão No dia E esse imóvel Adilson Esse imóvel Lá Ele não vale Para o cruzeiro Ele não tem Nenhum Sentido Pode-se Perfeitamente Desfazer Desse imóvel Vender Fazer dinheiro Eu sou totalmente Favorável A venda Desse imóvel Não pode fazer Orlando Só para completar E aí você pode Até completar Aí Você pode fazer Um prédio Lá Por causa Do aeroporto Então tem Esse outro detalhe Pelo que eu sei A prefeitura Está engrenzando Com o cruzeiro Por causa De uma cobertura Que tem lá Está acima Normal Então Igual O Orlando Está falando É um imóvel Não vale nada Com o cruzeiro Não é Orlando Nada Pode ser vendido Perfeitamente Então Eu não vejo Nenhum motivo Para que nenhum Conselheiro Possa Ser contra Qualquer coisa Nesse sentido Tem que vender Tem que fazer dinheiro Tem que pagar dinheiro Meu pai dizia Quem não deve É rico É Então Não esqueça Essa frase Meu pai Então O cruzeiro está pobre Porque está devendo muito Paga isso aí Vai pagando Pagando Uma hora O cruzeiro volta A faturar Volta a ter dinheiro Volta a construir Um novo estacionamento Lá Para o pessoal E para salvar A situação financeira Do clube Estaciona na rua Nas remediações Aliás Da de perto Tem muito estacionamento Que é pago Paga lá Dez reais Fica a noite inteira Lá divertindo Ou domingo De dia E tal É ué Tem que Tem que colaborar Orlando Até mesmo porque Se é um imóvel Se é Digamos Um espaço Que está ali De forma Absoleta E o custo-benefício Dele para o clube É zero Por que não Vender Para que o custo-benefício Ajude o cruzeiro De alguma forma Saudar Algumas situações Pendentes E outro detalhe Também É Agora De repente O Orlando Rodan E o cruzeiro Está bastardo Aquele que tem Muito dinheiro Se o lote Se o local lá Valer dez milhões Agora eu quero ver O cruzeiro Que traz O sangue azul Nas vezes Ele tem muito Compra por trinta Para poder ajudar o clube E aí Pode ajudar Então Se vale dez Compra por trinta Eu estou comprando aqui Para ajudar o clube Para que o clube Saia dessa situação Mas para que isso Possa acontecer também Aí a gente entra No viés Podemos dizer Aqueles Que De alguma Maneira De cara Um cruzeiro Na gestão Passada Eles paguem Também Continue essa luta Na justiça Uma hora Um desembargador Ou juiz Vai dar ganho De causa Para o cruzeiro O que fizeram Com o cruzeiro Foi um assalto Foi um roubo Tremendo Você pode investigar Que muita gente Ficou Rica Com esses Desmanos Que aconteceram Esses contratos Abolantes Que fizeram Com o cruzeiro O Adilson E não é E não é Só esse trio Que se fala De Serginho De Itaíra Tem muita gente Lá Que ganhava 3, 4, 5 mil Eu tenho certeza Absoluta disso Eu não tenho como Comprovar Porque eu não tenho Os documentos Mas eu tenho certeza Que de 3, 4, 5, 6 mil Passou a ganhar 35 mil reais Fora Os porforas Venda de ingressos De convites E tudo era Dividido Depois Não Eram Situações O Adilson falou Um negócio E veio justamente Com a minha linha De raciocínio Já falei Diversas vezes Os outros Grandes clubes Brasileiros Caíram para a segunda divisão Porque foram Mal administrados Tiveram Digamos Seus presidentes Equivocados De maneira Pífia Administrando o clube O Cruzeiro foi assaltado O Cruzeiro foi aniquilado O Cruzeiro foi Praticamente Diluído Só não Está em situação De falência Não fecharam a porta Lá Da sede administrativa E dos CTs Do Cruzeiro Por causa do tamanho Da história do clube Porque senão Não tinha outra solução Não Infelizmente Agora Conselheiro Ganhar 30 mil Quer dizer Me respondam isso Por favor Como é que era isso Cara Desde quando o conselheiro tem Tem remuneração em clube Isso é assalto Se nem o presidente Se dentro dos estatutos Dos clubes de futebol Que não tem essa gestão Digamos De clube empresa O cargo de presidente Não é Um cargo Remunerado Como é que era isso É o aparelhamento É o aparelhamento É o que a gente Acompetendo Na vida Normal Podemos dizer assim O que acontece Você faz o aparelhamento Para que você tenha O respaldo Para cometer Os crimes Que Era um cometido Era um crime Isso é um crime Você vê o seguinte Ontem o Cruzeiro Fez um acordo Na justiça do trabalho Com mais um Trabalhador Que passou pelo Cruzeiro Anderson Nicolau Que foi preparador Ele pedia 800 mil 900 mil reais Na justiça Ele fez o acordo Com o Cruzeiro De receber 440 mil Mais as custas Processuais 490 mil Dividido por 24 vezes Então Você vai formando Uma maneira De credor E aí Aquilo que você Consegue Pagar Agora É uma situação Que o plano De muito bem O profissional Não ganhava 5 mil Passou a ganhar 35 Não Eu vou te pagar 35 Ah o treino É o melhor Treinador de goleiros Do Brasil Beleza Ele é o melhor Treinador de goleiros Do Brasil O Ronan É o melhor Apresentador De programas Podemos colocar Na web Do Brasil Ele ganha 10 mil Ah não Vamos contratar O Ronan Você vai passar A ganhar 500 mil Beleza De maneira honesta Eu quero Pois é Logicamente Você vai virar E vai falar O que? Você vai virar E vai falar Não Eu vou receber Então eu vou colocar Tudo no contrário Se você não me pagar Você vai ter que me pagar Na justiça O cara Sabia que Muitas das vezes Isso poderia acontecer Aí se ele é profissional Ou está ganhando 5 Vai ganhar 100 Ele não quer nem saber Uma hora ou outra Ele vai receber Se ele não receber 100 Ele vai receber 50 Justiça Ela dá ganho De causa Ao trabalhador Nunca vi Justiça Do trabalho Que pega As coisas Que aconteceram Que foram Abistudas E dizer o seguinte Não O empregador Ele tem razão Não O trabalhador Ele vai ganhar Ele vai ganhar Ele vai tirar Ele vai Ele não vai ganhar 100 Ele vai ganhar 50 Então com o Cruzeiro Está acontecendo isso Agora É uma situação Complicada O aparelhamento E a gestão Passada Foi Na raiz Do trem Eles foram Novos Eram aqueles Que poderiam Tirá-los Do Cruzeiro E eles não Fizeram nada E está aí Mais coisa Um novo Presidente do Conselho Deliberativo Do Cruzeiro Não aceitou O que A torcida Pudesse Levar Até o Conselho Deliberativo As mudanças No Estatuto Do Cruzeiro A modernização Do Estatuto Do Cruzeiro Então É uma situação Complicada E aí Vai acontecer A mesma coisa O presidente Que pega Uma dívida Com 100 milhões Hipoteticamente Tá gente Aí vai entregar Com 300 E ficar Numa boa Ele vai ficar Tranquilo Ah é uma Má Administração Não Ele vai ter Que arcar Com aquilo Que ele Contraiu Vai pagar Com bens Dele Mas eu não tenho Bens Para poder pagar De alguma forma Você vai ter Que pagar Senão vai Continuar Há sendo Os clubes Assaltados Poder Não que O cara Vai levar O dinheiro Mas que Outras pessoas Vão ficarem Ricas Através Dessas Administrações Catastróficas Para os clubes Muito Muito bem Muito bem Acho que todo mundo Tem que pagar Sabe como Eu não sei Mas se não pagar Aqui Vamos lá em cima Cobra depois Com toda certeza Adilson Sobre o time De futebol O que você pode Falar pra gente O que está acontecendo No Cruzeiro Ultimamente Digamos Como que o Anderson Moreira Está preparando Esse time Para Enfrentar Uma série B Agora No início De agosto Pois é Ronaldo O time do Cruzeiro Que vem treinando Já há várias semanas O técnico O Anderson Moreira Tem Levado um trabalho Muito sério Os jogadores Têm gostado Muito do trabalho Do Anderson Moreira Da motivação Do Anderson Moreira Dos trabalhos Do Anderson Moreira O Cruzeiro E algumas Ainda Carece De outras Por exemplo Um lateral esquerdo Precisa de um lateral esquerdo Já tentou Várias frentes Tentou Vitor Luiz Que o Palmeiras Que está indo Para o Fogo Já tentou Outras Situações Tentou Um acordo Com o doutor Mas Esse acordo Ficou complicado E provavelmente É outro que não deve Vestir a camisa Do Cruzeiro Vai resolver Sua situação Na justiça Com o Cruzeiro Então o Cruzeiro Tenta Aí Tem Outro Com Outro O lateral esquerdo E o lateral esquerdo Também É do Matheus Bidu Do Guarani De Campinas Jogador de 21 anos Jogador promissor Bom jogador O Cruzeiro Pode talvez Nessa linha Já ter Jogadores experientes Na sua defesa No meio No ataque No ataque Jovens Promessas Do futebol Brasileiro Para a lateral direita O Daniel Guedes Deve ter Sua situação É resolvida Dentro de alguns dias Já irá liberado Já irá liberado Voltar à prática Do futebol Ou se vai ter Que cumprir Por top Do Daniel Guedes Provavelmente O Daniel Guedes Tudo indica Que já está acertado Para o Cruzeiro De jogador Para poder fechar Esse elenco Para o começo Do campeonato brasileiro E essa Bota do campeonato mineiro O futebol A gente não sabe Se Mineirão Se Se Lagoa Se Ginha Onde vai ser Esse jogo Cruzeiro E o FT E aí E tem sido também Atlético e América Ontem Aí a gente estava Também sobre a questão Da reunião Do Alexandre Calil Com os comerciantes Do Belo Horizonte Ainda não vai abrir Então provavelmente Ele não vai liberar O Mineirão Para o jogo No dia 26 Então Cruzeiro Atleta deve ter Que olhar Sete Lagoas Agora eu acho Adilson Que há um excesso De preciosidade Um excesso De preocupação Isso aí talvez Não esteja bem colocado É preciso que haja Muita preocupação Sim do Calil Mas Fazer um jogo Lá na Independência Esse clássico Atlético e América Ou no Mineirão Com menos pessoas Menos profissionais Trabalhando Só mesmo a equipe Lá de Os times Departamento A comissão técnica Departamento médico Bem estruturado Bem montado E etc e tal Eu acho que não tem Um grande problema Não aconteceu Não está acontecendo Lá no Rio de Janeiro Houve algum problema Nesses jogos Do Fluminense Com o Flamengo Nenhum Nenhum Pelo menos Que a gente saiba Até agora Então Não tendo Tocida Só mesmo aqueles Profissionais Que estão trabalhando Passando antes Por exames Provando que ninguém Tem nada Os profissionais Que estão fora Do gramado Todos com máscara Inclusive o técnico Na beirada do campo Não vejo nenhum motivo Para travar isso aí Para o nosso Calil É verdade Eu também acho que não Viu Orlando Eu acho que Os jogadores Por exemplo Ontem Saiu Que os jogadores Do Cruzeiro Comissão Queria todo mundo Testar negativamente Ninguém Encontrou nenhum tipo De problema No Cruzeiro No Atlético América Da mesma forma Os clubes do interior Estão passando Por testes Também A FMF 48 horas Antes da partida Vai testar Todo mundo Então eu acho Que Para mim O que deveria De ser É o meu pensamento Esses dois jogos Deveriam De serem disputadas No Independência E no Mineirão Pronto Independência e Mineirão São quantos jogos? São seis jogos Ok? São doze equipes Seis jogos Três jogos No Independência No sábado Três jogos No Mineirão No domingo O jogo começando Quatro, seis E oito da noite Não tem público mesmo Então não tem problema De ser Horas do jogo Seis horas Oito Da noite Oito Questão da imprensa O campeonato Carioca Meio aí Provou Que Com Os devidos cuidados Todo mundo testado Todo mundo De realidade Alguém Pode trabalhar No Rio de Janeiro Foi liberado Apenas Quatro emissoras De rádio Para poder Trabalhar Nos jogos Só trabalharam Duas rádios A rádio Tupi Que Se não me engano Uma rádio Cabo Fio Somente as duas Somente as duas Nenhuma Outra Rádio Globo A Rádio Globo A Globo A Globo Não está operando mais Só a Tupi E a rádio De Veste Marinho De Cabo Fio E outro detalhe E outro detalhe E outro detalhe Adilson Sem entrevistas Não teve entrevista Direto com o repórter Não O repórter Na realidade Tudo que Todo o material De entrevistas De declarações Da equipe do Flamengo Daqui a pouquinho Nós vamos Tocar nesse assunto Aqui Sobre o clássico Carioca Ontem Tudo Foi gerado Da Da Flá TV Exatamente Todo o material Foi gerado Foi gerado Da Flá TV E da Flú TV Entendeu? Os repórteres Todos eles trabalharam Nas arquibancadas É o mesmo protocolo Até o Luiz Não, não Nem arquibancada Nem arquibancada Eles tinham acesso Ao gramado Eles tinham acesso Ao gramado Mas porém No Rio de Janeiro Teve acesso Ao gramado Então Acesso ao gramado Não sabia Uma hora e meia Antes de começar A partida Em locais Preliminados E apenas Quatro emissoras De rádio Como não foi Prendido Só tiveram Duas emissoras O Pi E a Do Fésio Marinho Que é A Rádio Láxia De Cabo Frio Em São Paulo Pelo que tudo indica Não haverá Nenhuma rádio No estádio Somente A detentora De transmissão Dos jogos Que é a Globo É a Globo Esporte TV Que é Premiere Somente As três As emissoras De rádio Terão Porto Então tem que fazer O famoso Tubão Não terão Acesso Olha Isso vai Até Isso vai Até o ano Que vem Isso não é só Nesse periodozinho Agora não Eu estou achando Que essa questão De torcida Porque infelizmente Essa pandemia Não vai acabar Dentro de um mês Dentro de 40 dias Dentro de 60 dias Não vai acabar não Pode completar Adilson Depois eu vou Então Só para completar Essa questão Então Para o Campeonato Mineiro Está sentado Todas as devidas Precauções O Luiz Carlos Gomes Que você também Já entrevistou Está tomando Todas as devidas Precauções Agora eu falo o seguinte Uma rádio igual A rádio Eu vou tomar como exemplo A rádio Minas Desde que nós O nosso Oliveira Lima Que é um cara Que é tarado O rádio Que chega Trabalhei lá anos É Sete horas Antes do jogo começar O que que o Lima Vai ter que o nosso Nossa Estou preocupado com ele Estou preocupado com ele Para poder Não ter entrevista Não tem nada Você não tem acesso A nenhuma parte De baixo Da zona mista E aí Para que vira Belo Horizonte Fazer essa transmissão Agora Voltando aos jogadores Os jogadores São os mais testados Por que não fazerem Belo Horizonte Entendeu O supermercado está lotado Todo mundo O ônibus No transporte coletivo Está lotado O senhor está testado No transporte coletivo Então por que não liberar Mineirão e Independência Para poder fazer os jogos Exatamente 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 Excesso de preciosismo O termo que eu buscava lá atrás Que ele não vê É excesso de preciosismo Do caminho Preciosismo Era o termo Que eu queria falar lá atrás E não falei Excesso de preciosismo Cara Está bobagem Está passando limite Dois pontos Que eu quero colocar aqui Até mesmo Para a gente Encerrar o assunto Porque depois Eu quero saber do Adil Se ele sabe Se ele sabe Hoje A escalação do time do Cruzeiro Na cabeça do Anderson Moreira Primeiro O que tange aí É a imprensa esportiva Muito antes da pandemia Isso já tem alguns anos Já estão sinalizando a saída do repórter Né? Exatamente Nós tínhamos acesso ao gramado Nós fazíamos entrevistas com os jogadores em campo Na porta de vestiário Eu já trazei jogo muitas vezes caminhando O juiz querendo começar o jogo e eu andando de propósito Então É Aí Houve alguns ajustes Houve alguns ajustes E nós Sempre nos adaptando As novas normas e regras Da Federação Mineira CBF Caramba 4 Enfim O trabalho do repórter Sempre estava sendo limitado 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 Inclusive Inclusive Até Tendo a possibilidade De começar a cobrar direitos De emissoras de rádio Aí derrubaram isso lá em Brasília Né? O Petrália queria isso E quem tem que Arrou a palmatória Um cara que fez isso Só pra não perder o fim da meada Ricardo É Ricardo O ex-presidente Da Da CBF Ricardo É o Ex-presidente O genro João Avelande Eu esqueci o nome dele Foi presidente da CDF Que foi acusado Aí Depois eu vou lembrar o nome Eu vou falar Ele que não Os ex-emissores de rádio Fazem por transmissão Então Enfim Quer dizer Na Copa Libertadores Em competições É É Digamos Sobre A gestão da Comebol O repórter já não tinha Acesso ao gramado Né? Então E o campeão E aí Campeonato Brasileiro Já começou aquele esquema Da emissora Tem que mandar e-mail Pra lá Pra não dizer o que Pra querer descer Um repórter Era um repórter Pro rádio Enfim Gente Com essa questão Aí Claro Restritiva E é necessário Nós sabemos disso Né? Da pandemia Que tem que ter Os devidos cuidados Esse povo vai deitar E rolar em cima da gente Essa é a verdade Tudo que eles querem fazer Eles estão conseguindo fazer agora O que eles gostariam De fazer antes Eles estão fazendo agora Né? Então Claro Lógico Nós estamos numa pandemia Acho que tem que ter Realmente os devidos cuidados Como vocês disseram aí Eu também concordo Em gênero, número e grau Dentro de ônibus Dentro de metrô Tem ninguém fiscalizando Eu tô falando Que eu ando muito No transporte coletivo Em Belo Horizonte E vejo negocio Sem máscara Dentro dos ônibus E sendo proibido E aí Cateixeira 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 Exatamente Obrigado Então quer dizer Você vai cobrar de quem? Do motorista? O cara já não tem O assistente de bordo Que não tinha antigamente O cara tem que dirigir O ônibus Prestar atenção no trânsito E olhar quem tá com máscara E sem máscara Dentro do ônibus Então enfim Quer dizer Vários locais Onde tem Inevitavelmente Aglomeração de pessoas Não tomam os devidos cuidados E aí Nos estádios Onde Ontem inclusive Lá no Maracanã Todo um protocolo Sendo obedecido Até os jogadores Mesmo Quando saíram Foram substituídos Os jogadores Têm uma distância Um para o outro Né? Ali Principalmente Porque eles estavam suados Né? Vamos dizer assim Então Todos os cuidados Sendo tomados E aí não pode jogar No Independência Não pode jogar No Mineirão Então quer dizer Em Sete Lagoas Pode Não tem problema nenhum Lá em Sete Lagoas Não tem perigo de contágio É aqui no Mineirão Que tem Então quer dizer É uma situação Sabe como é É É igual o Orlando falou Excesso de preciosismo É um negócio Que Realmente Você tenta entender Para não ser injusto E você não consegue Time do Cruzeiro Você sabe Adilson? Pois é O time do Cruzeiro Então Vamos lá O Cruzeiro Nessa estreia do Enderson Contra o RP O Cruzeiro Não terá dois jogadores Considerados titulares Hoje do Cruzeiro Que é o Jadson E o Maurício Tomaram o terceiro Cartão Amarelo Contra o Coimbra Então esses dois Estão fora da estreia Do Enderson No próximo mês Contra a equipe Da URT Claudinho Que vem da Ferroviária Ele deve ser regularizado Aí nos próximos meses A janela internacional Ela abre Na próxima segunda-feira Dia 20 E o Cruzeiro Tem um jogador Que é o Cáceres Lá do Paraguai Então O provável time Do Cruzeiro Para começar Era Enderson Moreira Fábio Cáceres Cacaléu E aí O grande dilema Da lateral esquerda A torcida Não quer o João Lú A torcida Não quer O Marcelo A torcida Não quer O Patrick Ebrei Mas será Um desses três Para o Enderson O João Lucas Jogou Dezoito Dezessete jogos Dos dezoito Com o Enderson No Ceará Foi o da esquerda E o Enderson No Ceará Tanto o Enderson Da primeira passagem Que o Enderson Pelo Ceará Então O que que acontece Provavelmente Deve ser o João Lucas No meio campo Cheam Quem vai ser O segundo volante O Adriano Recebeu uma sondagem De Portugal E não aceitou Ele não quis Com o Regis E aí Essa O Claudinho Conseguir treinar Dentro De campo Estiver com a condição Física Boa É um bom jogador Pode fazer estreia Marcelo Moreno E o atacante Angulo É o que o Deco Enderson Moreira Tem pro momento Pra essa estreia Dele A frente Do Trujeiro E a Décima Rodada Contra o RT Eu acho que ainda Deve chegar aí Algum jogador Pra frente O meio Aí você vai ter O Maurício Pra estreia No Campeonato Brasileiro Então eu vejo Que não vai fugir Muitos Não Viu Ronan Agora Tem que estar Liga Eu lembro Exatamente Vai depender Muito do Do trabalho Do técnico Treinamento Tática Para que esse time Possa mostrar Algo produtivo É um time Razoável Apenas Não é um grande time Do Cruzeiro Não Mas pra mim Suficiente Pra estar Entre os Quatros Que vão se classificar Para voltar Todos eles Voltarem A série A Acho que o América e o Cruzeiro Inclusive Os dois Pra mim Estão dentro Desses quatro Possíveis Classificados Mas é preciso Que o Enderson Moreira Saiba realmente Trabalhar Taticamente Porque o time Não é um grande time Não Mas é um time Mediano Que dá conta Do recado Ele na realidade Ele tem que definir Qual é o time Titular do Cruzeiro Acho que está faltando Isso pra ele Ele tem que definir Falar o time É esse E Dar sequência De trabalho Nos treinamentos Nos jogos Não é verdade Claro Obviamente Observando Vai mexer uma peça Uma aqui Outra ali Deve chegar um jogador Na sequência Aí com A competição Em andamento Enfim Ele vai ter Toda essa condição De Montar realmente Que ele precisa Criar E eu acho Que ainda falta No Cruzeiro E eu sinto falta Disso ainda Eu não vejo Por exemplo Por isso que eu perguntei Para o Adilson Sobre o time Que o Anderson Moreira Teria na cabeça Porque o Cruzeiro Não tem uma espinha dorsal Ainda Né O Cruzeiro não tem Aquele time base Eu falei assim Olha esses jogadores Aqui são São jogadores base Dos onze Dos onze Eu acho que tem Oito 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 certos E aí Desse time Que eu passei Que pode jogar Contra o RP Você ainda tem Logicamente Os Ats O Maurício São titulares O Anderson Tem um time Ele está A gente conversando Com pessoas Ligadas Ao O Orlando Também já deve Ter feito Isso também O Anderson Está satisfeito Com o que Tem sido Produzido Com os treinamentos No Cruzeiro O Anderson Está muito satisfeito Com a entrega Dos jogadores Aquilo que Vem acontecendo E logicamente O cara já é Está rodado Ele sabe O que pode acontecer O que não pode acontecer E eu vou dar um detalhe Em 2013 Quando eu estava montando Aquele time Que foi bicampeão brasileiro Eu lembro Que eu passei Do programa Meio de Campo Com o Luciano Moreira Lá na Rede Minas E aí Na apresentação Daquele jogador Deberton Ribeiro Ele Jugu Lá Lirley E Um monte de jogador É Newton Que eu não sei mais Eu lembro disso Foi inclusive Foi no Mineirão Eu acho que inclusive Foi um evento Na Toca 1 Foi no Mineirão Toca 1 e Mineirão Não Toca 1 foi Everton Ribeiro Da Goberto Não Na Toca 1 Foi Everton Ribeiro E Da Goberto Foram os dois Exatamente Foram os dois No Mineirão Aí vem todo mundo Vem Dedé Vem Ricardo Goulart Vem essa turma Todo o elenco A base Que foi contratada Pelo Cruzeiro Que o Marcelo Oliveira Marcelo Oliveira Foi na realidade Apresentado aí Esses jogadores No Mineirão Teve lá um evento Para a imprensa E tal E foi até Na sala de imprensa Lá do Mineirão Foi colocado aí Esses jogadores Para a torcida Né O Adilson E muita gente Dizia que o Cruzeiro Lutaria Para Não cair Para a Série B Naquele ano Pelos jogadores Que estavam sendo Contratados O perfil dos jogadores Que estavam sendo Contratados Mas aí é que entra O que? A questão do treinador Que o Orlan Também conhece muito bem O Marcelo Oliveira Porque trabalhou com o Orlan Em programas esportivos O Marcelo Oliveira Então O que que acontece? É o treinador Da A time E E aí é que vai acontecer O que não aconteceu Na primeira fase Antes da O técnico Adilson Batista Ele foi importante Naquele momento Que ninguém estava Querendo pegar E aí a bomba Estourou Nas mãos dele Pegou e vamos lá Se der certo Bem Se não der Não deu Vamos ver Aí veio a questão Da pandemia Eu acho que tem tudo Para dar certo Eu acho que o Guilherme Não pode fazer Colocar o chapéu Onde A mão Não vai conseguir Alcançar Você não vai trazer Eu não vejo O segundo Você trazendo Medalhões Eu acho que o Cruzeiro Precisa trazer Aqueles jogadores Que estejam Com sede De vencer Aquele jogador Que queira vencer Aquele jogador Que tem que apresentar Para o futebol Nacional Primeiramente E depois Internacional Fazer uma venda No caso No caso Do Claudinho No caso Do Gui Mendes Do Guilherme Mendes Que veio do Ituano No caso Do Matheus Se vier para a equipe Do Cruzeiro São jovens Atrelados A jogadores Experientes Que já estão No Cruzeiro Que podem render Diretamente Primeiro E depois Financeiramente Para que possam Ajustar Conte Infelizmente É o futebol Brasileiro Não tem como O Zezé Ferrela O pessoal Brigava com o Zezé Ferrela Na época Que ele contratava O jogador O jogador Ficava seis meses Ele vendia o jogador Mas o Cruzeiro Não tinha esses Problemas financeiros Que passou A ter de um certo Tempo para cá Exatamente Segurar o jogador Para dizer Não Eu preciso segurar O jogador Para bater de frente Com o eixo Eu acho Que você tem Que ser inteligente Para poder Montar E contar Com uma coisa também Contar com sorte Não adianta nada Você pode ver Messi, Cristiano Ronaldo Trazer os melhores Que o mundo E colocar No seu time Se não der liga Não adianta Ser legal De 1994 Com a Dilson Batista Neto Gaúcho Luiz Carlos Vini Que foi por aí Ainda não deu certo É mas Aí a Dilson Faltou Faltou um detalhe Importante Que aliás Nesse caso Da Selegal Que aliás O ex-governador Da época Nilton Cardoso Nilton Cardoso É Você sabe Quem que ele falou Né? Você sabe Não lembro Não lembro É o seguinte Ele chegou Ele ajudou Muito Atleta Nessa época Né? O governador Lá Ele ajudou Muito Aí ele começou A cobrar Falei Gente Eu fiz isso e aquilo Eu fiz outro lá Etc E tal Ele é vitória Existindo Aí uma pessoa Virava Ele ter a ideia Esse é o time titular Aí sim Ele vai Digamos assim Jogadores promissores Né? Que podem dar Um custo-benefício Futuro Pro Cruzeiro É o que o mais É que mais o Cruzeiro Precisa Para Digamos Sair Inclusive Dessa situação Vexatória Que Colocaram O clube Em 2020 É um negócio Realmente Que nós temos Que Torcer Para que isso Aconteça de verdade Bom gente Vamos falar um pouquinho De ontem Né? Ontem O Flamengo Venceu o Fluminense 1 a 0 É bicampeão Carioca Quarto título Sobre o comando Do Mr. Jorge Jesus Que parece Que está Digamos Hã? É o quarto Seis Título É o quarto Título ou seis? É o sexto? Seis Ah tá Não Então beleza Vamos lá Até manchete Vai lá Brasileiro Não Brasileiro ano passado Ano passado Não Não Estou falando 2020 Ah 2020 Ah 2024 É 2020 Estou falando esse ano Esse foi o último título em disputa lá para o Flamengo Então o Flamengo ganhou o último título possível este ano Não tem outra disputa para ele É verdade? Termina o ano que vem Esse é o ano que vem Bom Para mim Nada de novo Nessa continuidade de vitórias De um bom futebol do Flamengo Não jogou como estava jogando anteriormente Não Mas ainda assim demonstrou ser melhor do que o Fluminense Pagou um pouco caro o Flamengo nessas duas partidas Porque o Fluminense deu uma crescida Deu uma melhorada Apertou um pouquinho Mas Ganhou um título lá na base dos pênaltis Mas inegavelmente Que o Flamengo Ainda é Hoje O melhor time do Brasil Isso Alguns jogadores Não estão produzindo como antes Mas eu achei Uma questão de tempo Eles vão voltar Porque conhecem muito de bola Eu por exemplo Não estou achando que o Bruno Henrique Está jogando aquela bola Do ano passado não Ou do primeiro semestre Sei lá É Eu vejo que o time do Flamengo É Eu vejo que o time do Flamengo Com certeza É Está no Patamar Outro patamar Como disse o Bruno Henrique Eu acho que O time do Flamengo É o time a ser batido 2020 2021 Batido No campeonato brasileiro Na Copa do Brasil E na Libertadores Que o Flamengo ainda está Na disputa Vai começar A Copa do Brasil Mais a frente Mais o campeonato brasileiro É aquela história Não jogou O Gabriel Barbosa O Gabigol Quem que estava na frente? Pedro Não Você O Bruno Henrique Quem que você tem? Você tem o Michael Que foi Ação do Brasileiro De 2019 Você ainda tem o Pedro Rocha Que querendo ou não querendo É um bom jogador Vem no Cruzeiro Não vem jogando Bem no Flamengo Mas é um bom jogador Você tem o Vitinho Você tem No meio campo Você tem o Thiago Maia Você tem o Diego Que está no banco Na defesa Você tem Gustavo Henrique Zagueiro Você tem Querendo ou não Dadas as devidas Funções Dos jogadores Você tem o Felipe Luiz Que é o Você tem o René Que taticamente Ele cumpre as funções Que o treinador Pede para ele Então O Flamengo É sempre A ser batido E olha Essa situação aí Com o Fluminense O Fluminense Faz grandes jogos Contra o Flamengo O Flamengo Tem grandes dificuldades Em bater o Fluminense Ao longo da história Dos dois clubes Então Para os torcedores Que achavam Que o Fluminense Podia golear O time do Fluminense Existe aquela Rivalidade histórica Que os dois clubes Não tem um disparate Muito grande Dentro do campo Goleadas Históricas Não existe Entre os dois clubes Mas o time Do Flamengo É sim O time A ser batido No futebol brasileiro E o Fluminense Está se reinventando Com o Daí Real Agora Infelizmente Onde está o Muito bem E aí Vocês acham Assim que A pergunta Que fica No ar Com a saída Do Jorge Jesus O Flamengo Claro Vai buscar um técnico Pode ser o Jorge Sampaoli Pode ser o Renato Gaúcho Pode ser um português Que eles estão Ventilando aí também Não me recordo O nome dele aqui Agora Pode ser o Galhardo O técnico Lá do River Plate Também É um nome Que está sendo Ventilado Lá no Rio de Janeiro Vocês acham Que o Flamengo Continua tendo A mesma pegada Que teve Com o comando Do Jorge Jesus Ou muda alguma coisa Eu acho Que muda Eu acho Que inclusive O Flamengo Está sentindo Essa questão Eu digo O Flamengo Os jogadores Estão sentindo Essa questão Que está envolvendo O Jorge Sampaoli Não só Da possibilidade De sair Para o Benfica Mas uma fofoca Que aconteceu Lá no Rio de Janeiro E tudo Que deixou Bastante contrariado O técnico Que teria Um envolvimento Com uma outra mulher Sem ser a esposa dele Nada foi provado Dicas de passagem Mas ele deve estar Me parece um pouco nervoso Um pouco desconcentrado Devido a essa confusão toda Isso evidentemente Que mexe com o homem Principalmente um homem Na idade dele 65 anos Então os jogadores Sentiram um pouco Se saiu Se sair o Jorge Jesus Até um outro técnico Com toda a qualidade Que os jogadores Do Flamengo Têm Se adaptarem Esses jogadores A uma nova Realidade De comando Aí a coisa Vai ficar Meio complicada Para o Flamengo Não será O mesmo Flamengo Do ano passado É, eu também concordo Com o Orlando Que eu tenho a Prazer de dizer o seguinte Que jogador Todo jogador Toda contratação Por exemplo Você vai contratar E eu gosto muito De bater na terra Que é o seguinte Você vai contratar o Messi É uma grande contratação É Ele é Eu posso dizer Que ele é um grande reforço Pra mim não Porque ele ainda Não produziu Ele tem que jogar Pra poder se transformar Em grande reforço Que todos Então Com o Flamengo Vai ser a mesma coisa Pode se contratar Com o Galhardo O Marcelo Galhardo Técnico do Iver Plate Ele vai dar certo No Flamengo Só um tempo Vai dizer Vai ter N fatores Que vão fazer Com que Um novo treinador Do Flamengo Dê certo O Jorge Jesus Conseguiu implantar O seu método De trabalho Lígido É Sempre ali Junto De jogadores Ele conseguiu Colocar na cabeça Dos jogadores A metodologia De trabalho dele Outro treinador Vai conseguir E dar essa metodologia De trabalho Com esses jogadores Esses Pseudo Estrelas Do time Esses jogadores Estarem Bás Vai ter que saber Muito bem Qual será O novo treinador 2004 Cruzeiro Perdeu Luxemburgo Aí passou Um tempo A pau Cruzeiro Contratou Emerson Leão E aí Emerson Leão Era badalado Era um badalado Daquela oportunidade Que o Cruzeiro Contratou Emerson Leão Ele disse o seguinte O jogador Tem que estar Na toca da Raposa Às horas da manhã Para o começo do treinamento O Aldonado Morava Do nosso lado Aqui em Nova Lima Então ele tinha que cruzar Praticamente a cidade toda Para chegar na toca da Raposa Ele tinha que acordar Às cinco e meia da manhã Saí de casa às seis Para contar a sorte De chegar às sete Na toca da Raposa Por quê? Tinha que pegar Begachota Para chegar na toca E aí O que que deu Emerson Leão? Deu nada Então São coisas que A gente coloca A metodologia De trabalho Do treinador Vai ter que Casar muito bem Com esse jogador Porque senão Vai ser um time Que será Um fiasco Nas competições Que venha disputar Se o treinador Não conseguir Aí Ter Sua mão E a metodologia Entendida Pelo jogador Ô Ana Eu não sei Quanto tempo Mais a gente tem Pode falar Pode falar Nós temos dez minutos Tanto é Tanto é O seguinte Veja bem Esse Flamengo O Adilson até falou Foram seis títulos Sobre o comando Do Jorge Jesus Ano passado Ganhou o Campeonato Brasileiro E a Copa Libertadores Da América Esse time No início De 2019 Ele foi campeão carioca No comando Do Abel Braga Não era o Jorge Jesus Exatamente Ele foi campeão carioca No comando Do Abel Braga E o Abel Braga Depois Simplesmente Não conseguiu Fazer esse time Render No início Da Copa Libertadores Por exemplo O Abel Braga Ele foi demitido Simplesmente Que o Flamengo Na primeira fase Nos primeiros jogos Começou a derrapar Inclusive Temerário Até a sua A sua eliminação Na fase de grupos Da Libertadores Né Então enfim Era o esquema do Abel Que não estava Devidamente encaixado Junto com o elenco Que ele tinha na mão Claro E era um elenco Informação Estava chegando ali O Arrascaeta Naquela oportunidade Alguns jogadores Para formar Esse elenco Forte Que o Flamengo Tem hoje Né E o Jorge Jesus Quando assumiu O Flamengo Ele simplesmente As peças Que o Flamengo Tinha E estavam À disposição dele Foi justamente Que encaixou Dentro da sua Metodologia de trabalho E acabou Dando certo E como vocês disseram Eu também Acho isso A troca do treinador A chegada do treinador Independente de quem seja É um negócio complicado Porque o treinador Chega lá Muitas vezes Olha para a característica De determinados jogadores Que tem no elenco E não encaixa Dentro da sua filosofia De trabalho Exatamente A torcida Muitas vezes Adora o cara Adora o cara Mas o treinador Chega e já coloca O cara no banco Já vê um cara Que estava na reserva Ali E gosta mais dele Do estilo dele Ou você não pede A contratação De alguns jogadores Que vão se encaixar Na cabeça dele Dentro do seu perfil Né Então É temerário isso O Flamengo Vê isso Claro né A diretoria Faz a sua parte Tenta passar Para o seu Torcedor A maior tranquilidade possível Não O Flamengo está muito bem Esse discurso já é velho Dentro 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 do mundo Mora para Portugal Essa É digamos assim É uma pulga Atrás da orelha Que deve ficar A diretoria do Flamengo Nessa situação É eu concordo Concordo com você E um detalhe Cara Cairia e casaria Muito bem Nesse time do Flamengo O Renato Gaúcho Os tiros de jogo Do Renato Gaúcho O boleiro Que é o Renato Gaúcho O boleiro Que é o Renato Gaúcho De repente Ele daria muito certo Do time Do Flamengo Eu queria Fazer uma colocação aqui Se você me permite Porque eu estou quase Com o meu horário aqui Meio esgotado Fica à vontade Não, não Beleza Nós estamos fechando já O que eu Legal O que eu Fiquei feliz da vida ontem Foi ver O SBT Transmitir esse jogo A gente precisa ter Mais opções Mais opções Mais opções E foi uma baita transmissão Foi uma baita transmissão Eu gostei demais Do locutor Que estava transmitindo o jogo Como é que ele chama Adilson? Teu José Teu José Muito bom Discreto Não sei o que Os comentaristas também Boa participação Então eu fiquei feliz E me deu Sabe assim Uma vontade De fazer uma campanha Não é para Derrubar Globo Não é isso Mas para que Haja Ou hajam Outros Outras emissoras Trabalhando Podendo Para a gente poder escolher Aquela que a forma Melhor você fica É uma democratização Né? Ah, pelo amor de Deus Uma democratização Na transmissão esportiva Estou precisando disso Acho que o torcedor Nós De uma maneira em geral Que somos envolvidos No esporte E gostamos do futebol Nós temos que ter Essas opções Entendeu? Tudo bem Claro A Globo pagou os direitos Ninguém está igual Como você disse Eu também faço suas As minhas palavras Não tenho nada Contra a Globo Não Ela comprou os direitos Fizeram um contrato Com ela Pronto O contrato tem que ser cumprido Se teve um desacerto Lá é outra história Agora Seria bom Para o torcedor Eu acho que seria bom Para o futebol De uma maneira Em geral Como produto De mercado Ter essas opções Duas, três emissoras Transmitidas Qual é o problema? Nenhum E só acrescentando o seguinte Ganha o telespectador Com certeza Só acrescentando que O SBT ontem bateu o recorde De audiência Ganhou da Globo Inclusive do Jornal Nacional Do Jornal Nacional É, ganhou O Jornal Nacional Não perdia no Rio de Janeiro Não perdia no Rio de Janeiro A liderança Desde 2011 Batido no Rio de Janeiro Batido no Rio de Janeiro É, e outro detalhe Outro detalhe É, nós estamos É, na realidade De uma transição De uma nova era A TV Fla Teve mais de Três milhões De acessos Que a TV Fla Transmitiu Via o Youtube Liberado Para todo mundo Então, quer dizer É uma nova tendência Os clubes de futebol Montarem as suas estruturas Através dos seus Departamentos de Marketing Né, igual temos aí A TV Galo Que transmitiu ontem O jogo treino Do Atlético América A TV Fla Transmitiu A TV Flu Transmitiu Então Na realidade O torcedor Como ele é Muito passional A tendência dele Ver o jogo Né, porque todo mundo Tem celulares PCs e tal Tablet Tudo mais Todo o acesso Para ver o jogo Através da A TV Veiculada direta Do seu clube É muito grande Vocês concordam? E só um detalhe Completando Ontem teve Ceará e Fortaleza Clássico Lá do campeonato Cearense E a TV Diário Ela Ela Transmitiu o jogo E foi liberado Para as TVs Do clube A A Vozão TV E a TV Leão Pegaram as imagens Com a transmissão Da TV Diária E colocaram Para os seus canais Então Se o cara Não quiser assistir Na televisão Porque ele não está Em casa Mas Ele deu Smart TV na rua Tem uma internet legal Ele está assistindo ali Então É uma tendência É o que vai acontecer No mundo moderno Hoje E os clubes Com certeza Eles vão estar Antes Para isso Falando do Cruzeiro O Cruzeiro deve lançar Uma plataforma Chamada o Cruzeiro 360 Que vai englobar Tudo em uma plataforma Só Entendeu? Então vamos ver O que vai acontecer Aí para frente É isso aí Beleza O futuro é esse É isso aí O futuro é esse Eu gostaria muito Primeiramente De agradecer a vocês Estamos chegando aqui No nosso final Para liberar O nosso Orlando Augusto Também Que tem os seus compromissos O Adilson Orlando mais uma vez Eu tenho compromisso Daqui a pouco Então O Adilson Eu também Daqui a pouco Também Eu tenho que Sair na correria Aqui das coisas Almoçar De almoçar Tá certo São 11h48 Mas o papo é tão bom Que se deixar Que nós ficamos aqui A tarde inteira É verdade Orlando Mais uma vez Muito obrigado Pela sua participação Valeu Brilhante Como sempre E Você Virou Parceiro Aqui Já entrou sendo parceiro Do nosso conteúdo Proze de Boleiro Por aqui Com certeza Eu acho que agora Melhorei um pouco também Já aprendi a colocar o telefone Adilson me ensinou Porque Adilson sabe tudo Me ensinou a colocar direitinho No tripé E tal Hoje Acredito eu Que tenha sido melhor Que das vezes anteriores Mas eu só queria fazer Para terminar Um registro Queria chamar a atenção De quem gosta De boa música Porque eu acabei Viciando Numa emissora Chamada Elo FM Coisa fantástica Ô maravilha Apresentadora É maravilha É maravilhosa Ela canta na música Ela dubla Tem horas que parece que é ela Que está cantando Eu estou viciado No Elo FM Viu meu caro Adorei Da nossa querida cidade Eu sou suspeito Eu sou Eu sou Não mas não é a Elo Do Sabará Não é a Elo Do bairro Gutierrez De Gutierrez É a Elo do bairro Gutierrez É do bairro Gutierrez 87.9 Da bairro Gutierrez Pega toda a região Centro-Sul De Belo Horizonte E está sobre a direção Da Jane E eu sou suspeito Para falar Mas ela está fazendo Um trabalho lá Legal Bacana A gente faz Inclusive Dão um suporte lá E ela é mais uma amante Do rádio E ela inclusive Pediu para te dar Um abraço Você ia fazer isso Mas você acabou antecipando E ela te manda Um abraço Um beijo Uma hora dessa Inclusive ela está no ar ainda Está no ar ainda Lá na Rádio Elo E sensacional Eu fico muito orgulhoso Porque na realidade A Jane é uma batalhadora também Ela quando gosta De fazer uma coisa Ela vai com todo O seu ímpeto E é uma pessoa realmente Apaixonada pelo rádio Como nós todos Ela é fantástica Então muito obrigado Orlando E valeu demais A sua participação E isso Passando isso tudo Você vai cantar lá Você vai tocar lá Um negócio lá com ela Para ter certeza Vamos lá Com certeza É verdade Tchau gente Valeu demais amigo Adilson Grande abraço Valeu Adilson Valeu Orlando Adilson Muito obrigado Primeira vez que você Participa do nosso conteúdo Aqui Eu não poderia trazê-lo aqui Porque eu sou um admirador Do seu trabalho Você é um cara que É Você é aquele repórter Eu já falei isso Para o Orlando uma vez Você é um daqueles Cronistas esportivos Que eu gosto Que não veste camisa De clube de futebol Apesar de você Cobrir o Cruzeiro Na íntegra Praticamente 24 horas por dia Sabendo das notícias Do Cruzeiro Mas você passa a notícia Com isenção Você passa a notícia Com riqueza de detalhes Sem jogar para a torcida Sem fazer firula E eu sou seu fã Muito obrigado Por participar aqui Do nosso humilde conteúdo E você acrescentou muito No programa de hoje Valeu demais amigo Ronan Eu é que agradeço A participação Assim que você Desejar E falar O senhor Adilson Na próxima quinta-feira Vamos participar Vamos participar Eu tento Condições Eu marco Quero te agradecer Também Que eu sou seu fã Quero muitas das vezes No teu trabalho No trabalho do Orlando Eu digo o seguinte A gente vai vivendo E aprendendo Então Pequenas coisas A gente vai pegando E vai anotando Das pessoas Que a gente gosta Tudo aquilo Que elas produzem Tudo aquilo Que elas fazem E eu agradeço A todos Que me deram Oportunidade Que deram oportunidade E que a gente Vem fazendo trabalho Na web Também E eu só tenho A agradecer A todos vocês Agradecer a você Ronan E agradecer A todo o público Que nos prestigiou Nessa manhã De quinta-feira A gente falando Um pouco de futebol Levando um pouco De conteúdo Para todos vocês Um abraço Um bom dia Uma boa tarde E até uma próxima Beleza então Valeu demais Massardo Um grande abraço E vou finalizando Por aqui O nosso Prosa de boleiro De hoje Hoje tem conteúdo A partir das oito horas Da noite Histórias do rádio Eu vou trazer a história Da Rádio Favela Autêntica Favela FM Misael Avelina É o meu entrevistado Nós vamos falar Sobre o filme Uma Onda No ar No ar Ele que fez um filme Baseado na história Da Rádio Favela Não vamos falar Muito sobre isso Faz certo? Oito da noite Às vinte horas Tem histórias do rádio Comigo E o meu convidado Misael Avelino Tá falado gente? Grande abraço Tchau tchau Um grande abraço A todos Até a próxima Se Deus quiser Valeu Eu amava Como algum cantor De qualquer clichê De cabaré De luz